Não, ele não pode parar. Esses medicamentos foram a melhor solução. Faz um tempo que eu tô sem tomar os remédios e eu tô conseguindo me concentrar. Antes de tomar esses remédios, ele só tirava nota baixa. E isso fazer se sentir diminuído. Eu não quero que meu filho volte a pensar que ele não é capaz de nada. Eu tô me sentindo esquecido de novo. Será que minha mãe tava com a razão? Decidi. Vou colocar o remédio escondido dentro dos alimentos. Decidi. Eu vou voltar a tomar os remédios. Eu posso colocar em algo? Dissolver em algo de comida? Preciso fazer alguma coisa? Eu preciso proteger o meu filho! Eu vou voltar a tomar. Mas a mãe não pode saber. Eu não quero ouvir ela dizendo que eu te avisei. Sou muito orgulhoso pra isso. Eu coloquei. Eu coloquei em remédio, entendeu? São as brilhas da inteligência. O médico falou, ele falou! Ai! Eu não sou capaz nem de largar um simples remédio. Tá decidido. Eu vou voltar a tomar. Vai ser a melhor solução. Apertou-se! Apertou-se! Não tá adiantando. Será que foi o tempo que eu fiquei sem tomar os remédios? Não tá adiantando. Será que o governo do poder está até acostumando com a quantidade? Não tá adiantando. Tô me sentindo meio estranho. Não tá adiantando. Será que eu preciso aumentar? Não tá adiantando. Não tô bem. Não tá adiantando. Vou aumentar a dose! Eu achava que os medicamentos não estavam fazendo mais efeito. Eu pedi para eles aumentar a dose. Mas era a quantidade que eu já estava acostumado. Estou me sentindo estranho de novo. Talvez a minha mãe esteja com a razão. Acho que vou ter vontade de tomar os remédios. Mas ela não pode saber. Eu não sou muito orgulhoso para isso. Não quero ouvir ela dizendo. Eu te avisei. Se eu me controlar, eu sou capaz de bem flagrar um simples genetinho. É isso.